Música Abre aspas, guerra, fecha aspas, judicial para definir a guarda parental de Maria Eduarda já começou Abre aspas, guerra, fecha aspas, entre Andréia Machado e Talo Lima continua Os ex-concorrentes de Love & Top estiveram esta quarta-feira, 20 de junho, no tribunal de Loures para definir a guarda parental da filha de sete meses, Maria Eduarda O ex-casal tem estado em desacordo em relação a Bebé desde quando Duda como é carinhosamente apelidada ainda estava na barriga de Andréia Machado Mesmo depois do nascimento da Bebé, Andréia e Talo mantêm-se de costas voltadas numa, abre aspas, disputa, fecha aspas, pela filha Saiba mais sobre esta e da tribunal aqui Música